E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Galera, o Deucinho quebrou a perna, se liguem, velho, que coisa bizonha. É um probleminha aí que tem direto com o pé dele, né, dependendo da posição que você fica. Olha só, velho, que coisa bizonha. E assim que vamos começando mais um episódio da nossa épica série de Infamous Second Son, da campanha. Pra quem não lembra, no último vídeo aí, estamos correndo atrás de um terceiro conduíte, né, ou de, no caso, um bioterrorista. No caso, quando a gente é vilão, acho que dá pra chamar de conduíte, não sei. Mas enfim, vamos começar mais uma missão. Ah, e aí a gente teve várias batalhas e tal. Eu dei uma melhorada na personagem bem de leve, porque eu não tinha muito estilhaço, mas acho que já vai dar uma facilitada, né. Vamos entrar logo na missão aqui e depois a gente continua conversando. Eu ia querer tirar o mais rápido possível, porque, vem, elas são muito feias. Eu acho que elas gritam, me ataque, sou um possível bioterrorista. Então eu ia querer um lugar privado pra me trocar, com uma porta que tranque, um lugar pra sentar, um banheiro químico seria perfeito. É matar dois coelhos com uma cajadada só. Não foi o melhor começo. Bom, então a gente vai ter que procurar os fugitivos com colete. Beleza, vamos, vamos com muito cuidado aqui, pessoal. Estamos aqui num bairro tipo Chinatown. Vamos tentar não levantar suspeitas. Eita, eita, porra. Como vocês são violentos. E eu, mano, você é muito violento, derrubou o cara ali, velho. Bom, por aqui, pelo jeito, teremos... Ah, não, pera, tem objetivos marcados. Então vamos rápido, vai, dane-se. Ah, ó, temos vários banheiros pra procurar. O Cole deu uma investigada na situação, ele falou do colete, ele acha muito feio. Ele falou que o colete é feio pra cacete. E que provavelmente os condutores estão procurando cabinezinhas de banheiro para se trocar, né? É óbvio, é óbvio que vai estar na última das cabines, né? Mas tudo bem, vamos seguir a ordem aqui. Só pra, enfim, ficar mais... Mais cinematográfico, né? Aqui, ó. Não vai estar aqui. Tudo bem. E é lógico que a animação vai mudar, né? A gente vai saber de longe. Tipo, ele vai ser a única que ele vai abrir a portinha do banheiro de tipo, mais distante, né? Aqui, ó, tem mais uma aqui. Eu tô tentando procurar também, porque talvez tenha algum easter egg engraçado, né, velho? Ó, é certeza. Acho que é essa aqui, hein? Algo me disse que é essa aqui. Não, não é. Tá aí muito iluminada aquela ali. Olha, mas tem só mais duas. E o que eu falei? Que ia estar na última. Eu não tinha dúvidas disso, jovens. Opa, não achamos. Perdi. Caraca, moleque. Vocês viram que o maluco tá voando ali que nem um anjo muito louco? Atirei. Ai! Caraca, o que foi isso, velho? Eu deixo você sozinho algumas horas e, de repente, tem anjos bombardeando as pessoas. Deve ter alguma coisa a ver com o condutor que estamos procurando. Libertei um monte de prisioneiros que os grupos estavam movendo. Acho que um deles pode ser o nosso cara. Pra sua sorte, o seu irmão tá aqui. Achar fugitivos é o meu talento. Bom, veja se aparece alguém com colete preto e amarelo. Eu vi um deles no chão, no Rinhei Market. Ele parecia muito difícil de tirar. Cheio de travas. Bom, precisamos procurar por mais condutores fugitivos. O nosso alvo ali, na verdade, ele fugiu, né? Eu mosquei aqui e o cara fugiu. Mas é que os anjos estavam me dando muito dano, velho. Então vamos lá. Eu tenho que procurar mais, ó. Tem uma marca ali. Deixa eu acelerar aqui. Caraca, é um momento de tensão no jogo, viu? Galera, eu não queria falar nada, entendeu? Tem um preso no guindaste. Eu vi uma galera gritando. Tem um preso no guindaste. Pera aí, então. Acho que já temos o nosso alvo, hein? Talvez já tenha uma boa eu já começar a ir pelos telhados aqui, galera. Pra já começar a me aproximar no local certo, né? Não ficar aí perdendo tempo. Pessoal, lembrando que se vocês estiverem gostando da série, é muito importante aquele apoio de vocês, né? Aliás, é fundamental. Sem o apoio de vocês eu não sou nada. Vamos pegar um estilhacinho aqui, né? Poupar meu personagem daqui a pouco. Então, eu peço que vocês continuem mantendo esse joinha, esse favorito. Vocês estão fazendo essa série ser mais um sucesso no canal. E eu tô, mano, eu tô muito feliz. Vocês não estão ligados. E eu queria de verdade agradecer a todos vocês por esse apoio que vocês vêm me dando já há um tempo. E, cara, é fenomenal. Sempre que tem um jogo da hora, a gente consegue fazer uma série tão da hora quanto essa. Então, eu tô muito feliz, de verdade. E eu espero que a gente continue mantendo esse fluxo de produção e de criação e de jogos. E tudo muito louco, muito crazy nos Bregonites, né, moleque? Chegamos aqui, ó. Cadê? O cara falaram que ele tá no guindaste. Então, em teoria, ele tá ali, ó. Peraí. Eu não tô achando. O que é isso? As pessoas estão perseguindo o condutor? É isso mesmo? O que é isso? 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 Ah, tá bom que eu vou ficar pagando sapo aqui de vocês, seus lixos. Ah, se ferrar, rapaz? Vocês estão achando o que, ó? Toma atento. Os caras com essas arminhas aqui querendo perseguir um condutor, velho. Agora também, cadê a porra do condutor, né? E o que ele tá fazendo? Olha, tá aqui, ó. Um dos condutores tá aqui, ó. Ah, então tá. É o anjo que tá segurando o cara, né? Beleza. Tá, mas calma. Agora eu vou pegar ele. Tá me tirando, velho. Pelo amor de Deus. Caraca. E o pior é que ele fica soltando esse exército de anjos atrás de mim. Que raiva, mano. Olha, ele tá fugindo de novo e o celular tá tocando. Não é uma boa hora agora. Ó, o Delcino atendeu. Ah, atendeu. Quem quer que esteja fazendo anjos, tá me irritando. Eles pegam todos os condutores e eu não consigo acompanhar. Então, nada de novo? Como se os anjos não fossem o suficiente, agora também tem essas gangues de mal encarados caçando os de colete. Esses são os Akurans. Uma gangue de valentões invocados que curtem causar problemas no Distrito Internacional. É melhor ficar longe deles. Ficar longe? É, eu tava dando uma de condutor pra cima deles. Ô, calma. Tá na hora de chamar o policial, mano. Me encontre perto do banheiro químico no Ring Hay Market. Eu tive uma ideia maluca. Certo, encontro você perto do banheiro químico. Olha, cara, eu não sei. Pode confiar em mim. Sou policial. Sabe, percebi que você adora falar isso. Bom, então beleza. A gente tem que encontrar com o Red, finalmente, né? O Red tava meio sumido da história já, desde que a... Que a Paige... Paige apareceu. Nossa, eu já... Mano, os nomes começam a enrolar, velho. Eu não sei se é problema de memória, ou se são muitos nomes, ou eu que sou burro. Mas, enfim, né? Ele tá nesse banheiro químico aqui. Já vamos dar um jump. Como vocês viram, aqui desse lado da cidade tem uma gangue de babacas, né? De pessoas preconceituosas e tal. Que isso? O que? O que achou? É, foi um saco colocar isso. Especialmente lá. Parece que comeram comida tailandesa. Mas o que você acha? Me persiga. Quer que eu persiga você? É, é, é. Me persegue, atira em mim, atira perto de mim, perto de mim. E vamos ver o que acontece se um dos anjos aparecer. É, porque eu tô com uma grande vantagem sobre os anjos nesse momento. Se eles te levam, cara, eles te levam pra Deus sabe onde. Eu sei, ok. Mas, olha, sabe quando você perde o seu celular e pega o meu pra achar? Sei. Certo, temos um link de GPS. Então é como se você fosse um grande rastreador. Ok. Certo, mas olha, temos que fazer parecer real, ok? Não muito real. Só o suficiente pra enganar os anjos. Entendeu? Ah, eu posso te acertar bem entre os olhos. Não, não, só... Deixa de ser babaca. Nada mal. Bom, então beleza. Agora a gente tem que perseguir o Red. Ah, eu não gostei. Eu me senti ofendido com esse comentário do Red, viu? Será que eu posso bater no Red? Ou será que não é uma opção? Olha, Red, isso foi muito ofensivo, hein, cara? Eu acho que você podia parar. A gente não fica comendo gatinhos e criancinhas. Que história é essa? E a gente não fica dançando também. A gente não fica dançando também. O que você está fazendo, velho? Vocês entenderam, né, pessoal? Então, pessoal, vocês entenderam que, na verdade, isso aqui é um teatro, né? Pra gente atrair os anjos e tal. Fuzam de terror, mortais. Posso derreter suas caras só com o meu mindinho. Policiais fazem xixi na cama. Policiais fazem xixi na cama. Eu tomo muitas ofensas de necessárias. Olha só o Leparkour aqui, ó. E aí, boa! Tá, não preciso nem seguir o telefone, velho. Vamos narrar isso aqui, ó. Ai, que beleza. Achei justo o prédio que não dá pra subir. Caraca, velho, maluco. É bem rápido de eu petar aqui, enchendo o saco. Tem mais anjos. Nossa, que zaralha, hein, mano? É bom que um ataque de leão derruba eles. Tá, vai. Vamos mandar aqui a subida no prédio. Porra, pessoal, a gente tem que continuar essa perseguição frenética aqui, velho. Essa missão foi mais complicadinha. Olha, olha o raio do anjo aqui, ó. Nas minhas costas. Que filha da puta. Vai. Agora vai, vai, vai. Subida cabulosa. Olha o tamanho desse prédio, velho. Caraca, o cenário... Esse lado aqui do mapa ficou muito legal com esses prédios gigantes, né? Beleza, ó. Temos ali o anjo voando. Vamos já mandar um jump muito louco aqui. Será que eu chego no prédio? Brrrr, moleque! Cheguei. Que beleza, hein? Que belo salto, jovem. Vocês, sua filha da mãe. Vamos já derrubar esses anjos aí antes que eles enchem o saco. Beleza, eles são como se fossem uma espécie de... De holograma, tá ligado? Não é holograma, porque eles podem me bater. O holograma não ia poder me bater. Mas eles são tipo um bagulho... Não físico, tá ligado? É tipo, sei lá. Enfim. Daqui a pouco a gente vai entender direito como é que funciona. Até porque eu acredito que é o nosso próximo poder. Eu não sei se necessariamente invocar anjos. Mas, enfim, vocês entenderam, né? Ah, os anjos e demônios estão usando TVs gigantes como portais. Destrua as! Então já entendemos, né? Agora tudo faz sentido, jovens. Pena que tem uma porrada de telão ali. Eu não sei nem como é que eu... Bom, primeiro eu vou ter que matar todos eles, né? Você luta como um querubim. What the fuck, né? Tá, calma. Já sei já. Aguenta a mão aí, filho. Tá nervoso, velho. Meu Deus do céu. Vai, cacete. Derruba essa bagulha. Ué. Legal. Eu não tô conseguindo derrubar a tela. Você não gosta quando eu atiro na tela, né? É a sua casa? É, isso aí. Continue vindo. Eu acabo com todos. Continue atirando na tela. Acho que eles estão se machucando. Aê, porra. Finalmente consegui causar dano neles com... Destruindo ali uma tela. Ah, eu tenho um vidro de proteção, né? Beleza, isso aqui. Mano, que cara chato, velho. Eu quero nenhum. Ah, eles vão me perseguir. Corre. Pelo menos eu sou mais rápido que eles, né, mano? Os caras vulrando são lentão pra caramba. Beleza. Recuperamos nossa carga de neon aqui. Vamos já chegar aqui arrebentando esses monitores gigantes aqui, ó. Boa, garoto. Boa, garoto. Acabou meus mísseis. Beleza, exterminamos. Vamos drenar esse neon daqui porque ele é bonitinho. É, agora a gente precisa achar o red, né? Pior ideia do mundo. Mas que merda. Preciso admitir, meu irmão. Você é excelente como o Iscar. O quê? Funcionou, não foi? Achamos o covil do anjo condutor. Agora vamos acabar com ele. Tá, você vem comigo ou não? Ah, eu vou tirar essa merda. E depois eu vou chorar até dormir. Deve ter um monte de coisas estranhas e pontudas lá embaixo. E isso, cara, é com você. Ai, meu... Não vá embora bravo. E... Era o seu plano. Bom, pessoal. Então, como vocês já podem imaginar, no próximo vídeo entraremos neste bueiro aí. E, velho, a coisa vai ficar maluca. Porque eu acho que a gente vai adquirir um novo poder, jovens. É isso mesmo. E se vocês estão gostando da série, eu peço para que vocês avaliem. Deixem aquele joinha, aquele favorito. Se inscrevam no canal para muito mais conteúdo. Queria agradecer de verdade o apoio de todos vocês com essa série incrível. Action Ninja! Ya! Então, pessoal. Muito, muito, muito obrigado mesmo por estarem acompanhando. Por estarem apoiando. Deixando joinha, o favorito. Isso me motiva demais para continuar essa série que está incrível. Não é modéstia à parte. A série está muito boa mesmo. Mas tudo bem que o jogo ajuda demais. E vocês também. A participação de vocês nos comentários é muito importante. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado por terem assistido mais esse vídeo até aqui. Um abraço do Patife, galera. Até a próxima. Deu sem hora para mim. Um abraço, galera. Até a próxima. E... Valeu!